Todo mundo sabe o que está acontecendo lá em Israel nesse momento, e também os conflitos que estão tomando uma proporção gigantesca. Entre tudo isso, vemos que existem algumas celebridades do meio gospel que estão por lá, e agora decidiram tranquilizar aí os seus fiéis e familiares. Entre eles estão Mariana Valadão, com seu esposo Felipe Valadão, a pastora Ezenete Rodrigues e também a cantora Gabriela Rocha. Bom, vou colocar aí e já já o retorno. E pessoal, Deus abençoe. Um beijo aqui desde Jerusalém a todos vocês. Acabei de falar com os meus pais, meus irmãos, que são os meus amores que ficam mais preocupados. A gente está tão distante. Estamos aqui com a Caravana Novos Começos em Israel. Tem sido dias muito impactantes, poderosos, onde a gente não apenas tem lido, visto, mas andado, ouvido e experimentado o poder de Deus em cada lugar por onde temos andado. E hoje, quando a gente acordou, fomos já acordados com sirenes nas nossas janelas, o pedido para sair de perto de janelas, para ficarmos num lugar seguro, protegido. Um choque, né, para todos nós. A gente não está acostumado com essas situações de guerra como aqui em Israel. Então, veio a notícia desses ataques contra Israel. E, assim, o que fazer no meio do caos, né? A gente precisa buscar o Senhor. E a gente, a pedido, né, dos nossos guias e da equipe do hotel, nós não podemos sair, nós não podemos ir para as ruas. Então, bem aqui nesse lugar, eu fiz a live, vocês acompanharam. E a gente está, assim, na dependência do Senhor, em paz, né? Renovando a nossa mente pela palavra, em oração, adorando, cantando, trazendo a nossa memória que nos dá esperança. E sabendo que nós estamos aqui em missão, não é passeio, oramos pela paz de Jerusalém, pela salvação de cada um deles. É bem assustador os vídeos, é... Assistir, né, não é um filme, é uma realidade. O Estado de Israel decretou guerra, os aeroportos estão fechados, mas na nossa confiança não está em homens. A nossa confiança está no Senhor. Então, assim, estamos bem, tá? Fiquem tranquilos, nós estamos bem. Nós somos cem corações aqui, conectados. Estamos sempre orando, né? Um fortalecendo o outro, porque a gente não está pertinho dos nossos familiares, né? Os meus pais, as crianças. Mas nós em breve estaremos aí com vocês para testemunhar o poder de Deus. O guarda de Sião não dormita, nem de dia, nem de noite. Ele guarda a nossa entrada e saída. Então, não é hora de desespero. É o momento de renovarmos a nossa mente pela palavra. E aqui nas minhas mãos, ó, eu tenho a minha aliança com meu marido, Felipe, amor da minha vida. Aqui nesses coraçõezinhos estão Tito, Davi e a Bela. E essa moedinha, eu comprei aqui em Jerusalém. Comprei não, eu ganhei. Ela é uma moedinha do tempo daquela viúva, aquela mulher que deu tudo o que ela tinha a Jesus. Essa é a minha vida. Essa é a minha entrega a Ele por completo. Meu tempo, minhas finanças, meu coração, minha voz, meu fôlego, minha força, meus pensamentos. Então, estou com esses anéis aqui todos esses dias e também Israel no meu coração. Bom dia, Brasil. Bom dia, bom dia. Estamos tomando café aqui no hotel. Ó, a pastora Aninha está aqui, a pastora Mariana Cabrinho de Miojo. Estamos juntos, Mari, Jônia, toda a nossa caravana. Vocês devem estar recebendo algum noticiário aí. Estamos sobre cuidados aqui no hotel, tá? Eu vou atualizando vocês. Ore por nós, ore por Israel. Ore para que tudo fique normalizado em breve, o mais rápido possível. Amamos vocês. Estamos juntos. Como está aí em Israel o clima? Gente, nós estamos em Jerusalém, tá? Todo o nosso pessoal está aqui no hotel, com recomendação do exército. Nós não podemos sair do hotel. Mas aqui está tudo ótimo. A gente está guardado, seguro. Tem comida, tem luz. Está tudo normal. Nada mudou com a gente aqui. É lógico que é uma coisa que a gente foge ao nosso controle. A gente nunca passou por isso. Então, a gente fica um pouco... Meu Deus do céu, mas está tudo bem. Tranquilizar todo mundo que está aí no Brasil. Obrigado pelas orações. Junta com a gente oração para essa guerra passar logo. Em nome de Jesus. Mas está tudo bem com a gente aqui, viu? Beijão. Olá, pessoal. Estamos aqui em Israel. Como eu falei pela manhã, indo para a nossa cidade. Na verdade, eu estava indo para Portugal. Todos já sabem o que está acontecendo. É nada mais, nada menos do que a Bíblia se cumprindo. E eu quero louvar a Deus por eu estar aqui. Cheguei para voar. Não podemos voar. Mas eu estou aqui pisando nessa terra. Declarando que essa batalha é do Senhor. Ele não perdeu a batalha. Ele não perdeu o comando. Então, não fiquem desesperados, angustiados. Oração, joelhos, clamor, adoração. Sabendo que o nosso Deus é vivo. Eu vou andar, continuar andando aqui dentro. Vou ficar até amanhã dentro do aeroporto. Mas clamando, adorando e declarando. Paz seja sobre Israel. Aleluia. Paz seja sobre Israel e todas as nações. Paz mesmo, paralisa. Continuamos aqui orando, intercedendo. Estamos bem aqui no aeroporto. Declarando. Haja paz sobre Israel. Haja paz sobre Israel. Haja paz sobre Israel. Haja paz sobre Israel. Aleluia. Põe guardas nos muros de Jerusalém. É isso que eu estou declarando. E louvando ao Senhor. Estamos bem. Orem, só orem por nós. Para que o Senhor nos dê graça, força. Para continuar na minha jornada de oração. Em nome de Jesus. Fala pessoal, tudo bem? Só para atualizar todo mundo. A gente estava no deserto da Judéia. No deserto da Judéia. Vindo para Jericó. E saíram várias matérias. Que o Israel trouxe no ato. Então, nós estamos votando. A gente está bem. Está tudo bem. Já há uma pressão da própria sociedade. A gente sabe que Israel é um dos lugares mais seguros do mundo. O exército de Israel, o mais poderoso mundo. Meu filho, você ouviu? Por que o seu filho? Eles têm... É, a coisa está feia ali do lado de Israel. E nessa situação, a única coisa que eu tenho a fazer, pelo menos por enquanto, daqui do Brasil, é orar por Jerusalém e por toda Israel e pedir a você que está me acompanhando para que oremos por Jerusalém. É triste a situação. Não é, foi. É triste a situação. E depois a gente está me acompanhando para que o Brasil sejam melhor.